Fala galera, ligado no canal do Spik, estou aqui em Novo Hamburgo, a gente vai fazer um rolê lá no centro de Porto Alegre, Skate no Carnaval, meu parceiro aqui, Edinho Luan Guimarães, e é isso, vamos aí, desfrutar de um giro de muito skate. Chegamos em Porto Alegre, não afasta a entrada. Chegamos, amigo, fala comigo. Chegamos, cansados. Chegamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.